Música Meu bem não me quer, sem amor não vou conviver Não sei se suportarei, viver sozinho assim E ver se os beijos dela, bem sei que será o fim Meu bem não me quer, meu bem não me quer Sem amor vou conviver Não sei porque eu fui nela acreditar Pensei que o seu amor não não fosse acabar E assim, liguei só pra ver se ela gostava um pouco de mim Mas logo fiquei sabendo, o que ela fez foi ruim Meu bem não me quer, meu bem não me quer Sem amor vou conviver Vou conviver Vou conviver Vou conviver Amém Amém.